Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. O reajuste da mensalidade escolar tem sido um desafio na hora de fechar o orçamento familiar. Saiba quais são os direitos garantidos quando o assunto é educação. A fidelização aos planos de telefonia ainda deixa muitos consumidores confusos e sem saber o que fazer quando o serviço prestado não corresponde ao oferecido. Saiba os limites dessa prática e de que maneira a fidelização também pode beneficiar o cliente. Os transexuais já conquistaram alguns direitos, mas o preconceito e a discriminação ainda estimulam a violência e a morte dessas pessoas. Vamos mostrar o que eles enfrentam em busca de cidadania e dignidade. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a Revista Eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Na hora de fechar o orçamento familiar, o reajuste da mensalidade escolar é um grande desafio. Da creche à universidade, os pais precisam criar soluções para manter a educação dos filhos mesmo diante de aumentos superiores à inflação. Saiba agora o que é Direito Meu, Direito Seu, quando o assunto é reajuste de mensalidade escolar. Fabiana e o marido sempre uniram forças para enfrentar todos os anos os reajustes no valor da mensalidade escolar dos filhos. A mensalidade para a gente é um horror, porque temos muitos filhos, né? São quatro e a gente até esse ano fez o orçamento para colocar todos eles no colégio. Chegou a matricular, mas depois quando a gente viu, foi fazer as contas, a gente reavaliou tudo isso. O nosso planejamento era colocar os dois menores também para estudar esse ano. Mas depois que a gente foi fazer as contas, a gente reavaliou e decidiu que os dois menores esse ano ainda não vão para o colégio, porque os gastos estavam exorbitantes, muito além do que seria a nossa capacidade. Em 2016, esse aumento pesou mais no orçamento da família. Dos quatro, só a mensalidade gira em torno de 5.200. Só a mensalidade do colégio, sem contar cursos extracurriculares. A creche dos pequenos Felipe e Pedro ficou de fora do orçamento familiar. Tudo isso para manter em dia o pagamento dos boletos escolares dos dois filhos mais velhos, que sofreram reajuste de 14%. O que a gente procura fazer aqui em casa é tentar um desconto maior quando a gente paga anuidade. E os descontos relativos, são dois, três na mesma escola, então a gente procura ter esses descontos e antecipar os pagamentos para conseguir um desconto maior nas mensalidades, para a gente conseguir manter tudo em dia. Com os reajustes de impostos e taxas nos últimos três anos, aumentou o número de pais que não estão com a mensalidade em dia. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, em 2015 no Brasil, a inadimplência mais que dobrou, atingiu 19%. O reajuste escolar em 2015 chegou a 14,49%, bem acima da inflação acumulada em 12 meses, que foi de 9,44%. Muitos pais reclamam que o aumento ficou acima da inflação, mas a lei 9.870, de 1999, que regulamenta o reajuste da mensalidade escolar, não estabelece um teto, o valor máximo de um percentual a ser seguido pelas escolas. Cada uma calcula o índice de acordo com gastos e investimentos. E nessa conta, entram gastos com energia, água, telefone, internet, aluguel, despesas como os salários dos professores e investimentos na área pedagógica. Ah, e tudo isso deve estar em uma planilha acessível aos pais. Nos últimos cinco anos, o aumento de mensalidade, a média já supera 50%. Então, isso vai também minando a capacidade dos pais de adimplir com sua obrigação. Então, tem um lado também aí, deletério, por parte da instituição, que cobra preços abusivos. E não existe transparência e pode estar havendo uma lucratividade excessiva. As escolas não podem aumentar as mensalidades num período inferior a um ano. No caso das universidades, o prazo é de seis meses. Por lei, se houver inadimplência, a instituição pode recorrer aos meios de proteção ao crédito ou à justiça. Mas atenção, só é considerado inadimplente quem estiver com pagamento em atraso há mais de 90 dias. E nesse caso, a instituição não pode reter documentos, históricos escolares, nem impedir que o aluno cole grau ou mesmo continue a estudar. O acerto financeiro só pode ser exigido no período de renovação da matrícula. A multa é de, no máximo, 2%, com juros de apenas 1% ao mês. Todos esses posicionamentos já foram garantidos em casos julgados pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O que não pode é fazer qualquer tipo de constrangimento contra o aluno. Então, não pode proibir o aluno de fazer prova, não pode proibir ele de participar de atividade esportiva no colégio, não pode proibir de participar de atividade artística. Então, qualquer função pedagógica que a escola promova, esse aluno não pode ser excluído pelo fato do pai estar indo de plente. Se isso acontecer, cabe uma ação de indenização por danos morais contra a escola. No caso da Fabiana, foi preciso um pouco de criatividade e empreendedorismo. Para conseguir pagar os boletos escolares, ela encontrou uma solução que beneficiou até os filhos mais velhos. Hoje, o nosso lazer, a gente procura fazer coisas que são mais baratas, né? E a gente procura estimular os mais velhos a eles mesmos terem o próprio dinheiro deles. Então, a minha filha, a mais velha, ela tem uma browneria chica deles e dessa browneria ela tira o dinheiro do cinema, ela tira o dinheiro das roupas dela. Então, isso já conta, já nos ajuda no orçamento. E o mais novo também, o segundo mais novo. A gente também estimula que ele consiga o dinheiro, pequenas coisas, para aquele jogo que ele quer, aquele sapato da moda, aquela calça da moda, ele mesmo já consegue juntar o dinheiro. E isso já, a gente consegue ter um planejamento mais organizado, um pouco mais enxuto do que seria normal. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Apesar da fidelização nos planos de telefonia ser uma prática já considerada legal pela Justiça, muitos consumidores ainda têm dúvidas quanto aos limites do que é válido ou não na hora de assinar o contrato. Entenda agora na reportagem da Gabriela Faria como funciona essa prática. O Brasil tem mais de 276 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. De acordo com os últimos números da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, isso quer dizer que uma única pessoa pode ter mais de uma linha telefônica ou mesmo mais de um aparelho celular. E hoje em dia é quase impossível viver sem ele. O celular se tornou uma espécie de companheiro inseparável. Principalmente para quem trabalha, que é profissional liberal, o celular é importantíssimo. Ferramente de trabalho, para tudo na verdade. Acho que é impossível hoje você viver sem celular. É como se você andassem roupa, para mim é isso. Para usar os serviços de telefonia móvel, é preciso contratar uma operadora. E na maioria das vezes elas exigem a fidelização. Durante muito tempo a exigência causou polêmica e foi considerada abusiva. Porque geralmente fidelidade é de um ano, né? Eu acho que a maioria das pessoas não querem pagar um plano tão longo, sendo que ele não pode rescindir. Eu acho que fica meio complicado, até mesmo pelo preço. Mas o que falta mesmo é informação. Porque recentemente o Superior Tribunal de Justiça considerou a cláusula de fidelidade em contrato de telefonia móvel ou fixa uma prática legal. Isso quando há a concessão de benefícios ao cliente, como o pagamento de tarifas inferiores, bônus e fornecimento de aparelhos. A corte entende que nessas situações há necessidade de assegurar às operadoras um período para recuperar o investimento realizado em razão das promoções. A fidelização ou a fidelidade, ela no passado foi realmente encarada como uma cláusula abusiva, um excesso por parte das prestadoras de serviços. Com o passar do tempo, a gente acabou notando uma alteração nesse comportamento e até próprio entendimento do Poder Judiciário, onde se verifica que essa fidelização, tendo vantagens para o consumidor, ela passa a ser legal. Ela passa a ter validade contratual e então onde o consumidor possa ser comprovado que realmente é proposto para ele uma vantagem, seja ela numa tarifa mais barata, seja ela numa aquisição de um aparelho ou uma vantagem de fato que possa beneficiar o consumidor, agora então os tribunais têm o entendimento, vêm tendo o entendimento de que essa fidelização então seria legal. A fidelização obriga o consumidor a permanecer na operadora por um período mínimo de um ano, firmado em contrato, mas em caso de arrependimento, o cancelamento pode ser feito antes do prazo estabelecido com o pagamento de multa? É importante dizer que o prazo de fidelização não significa que o consumidor não possa desistir do contrato, mas ele vai pagar uma multa, ele vai arcar com algum ônus de desistir antes dos 12 meses. Se o cliente desistir da fidelização, a cobrança da multa deve ser proporcional ao tempo que falta e ao valor do benefício concedido. Esses cálculos devem estar previstos em contrato. Se o motivo do cancelamento for a má qualidade na prestação do serviço, a situação é diferente. O serviço contratado deve corresponder ao prometido. Caso contrário, o consumidor tem direito de rescindir o contrato sem pagar a multa, mesmo que esteja dentro do período de fidelização. Caso as operadoras dificultem o cancelamento sem a cobrança da multa, o IDEC recomenda que o consumidor faça um pedido formal de rescisão do contrato à empresa ou procure o PROCON de sua cidade. E em último caso, a Justiça. Paranatel é uma medida positiva para o consumidor que tem direito de avaliar o que é melhor, trocar de operadora ou ficar com a mesma recebendo benefícios. A fidelização é um prazo de permanência que as operadoras contratam com o consumidor em troca de algum benefício. Então o consumidor pode ganhar um desconto nos primeiros meses do serviço, da assinatura do serviço, ele pode ter direito a um aparelho gratuito, a uma isenção de uma taxa de instalação. A prestadora sempre tem que dar algum benefício ao consumidor em troca desse prazo de permanência. Foi o que aconteceu com a jornalista Zélia, cliente antiga. Ela recebeu uma proposta da operadora para renovar o contrato. Plano mensal, eu tenho para a senhora, para fazer ativação pelo meu sistema, hoje agora, que é no valor de R$ 32,90, que a senhora tem 500 minutos de ligação e torteiros e internet para R$ 10,00 para utilizar, tá? E os benefícios agradaram a cliente. Eles me ligaram para oferecer, né, dizendo que eu era uma cliente, né, fiel e que eu ia receber, antiga, né, e que eu ia receber prêmios, né, por conta disso. Se eu continuasse por mais um ano, então eu renovei com eles e recebi o celular, né. O importante é que o consumidor tem o direito à informação. E se essa informação não estiver muito clara no contrato, o cancelamento também pode ser feito antes do prazo estabelecido, como em caso de arrependimento de contratos feitos fora do estabelecimento comercial. Não é tirado do consumidor aquela oportunidade de se arrepender. Continua, então, o direito de arrependimento podendo ser exercido pelo consumidor, no caso de uma contratação fora do estabelecimento comercial. Então, isso é importante que o consumidor saiba disso, que caso a contratação seja feita por telefone, por exemplo, ele pode, então, exercer o direito de arrependimento daqueles sete dias após a contratação do serviço. Diante de qualquer problema, o cliente deve procurar primeiro a operadora. Se não resolver, basta entrar em contato com a Anatel pelo site anatel.gov.br barra consumidor ou pela central de atendimento 1331. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os transexuais já alcançaram alguns direitos importantes, como a cirurgia de mudança de sexo pelo SUS. Mas eles ainda são alvos constantes de preconceito e discriminação. O Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a modificação do nome de registro dos transexuais. Mas essa ainda é uma luta que sempre vai parar na justiça. Vitória, desde pequena, sentia que era diferente das outras crianças. Ao completar 16 anos, contou para a família que é homossexual. Apesar de assumir o gosto pelo mesmo sexo, sentia que estava faltando alguma coisa. E há cinco anos, deixou o corpo de homem e se transformou em mulher. Aos 27 anos, eu decidi me tornar uma transexual. E hoje vivo muito bem como transexual. Antes de eu assumir a minha transexualidade, eu vivia meio reprimido. Tinha vergonha nos lugares, de sair dentro de ônibus. E assim por diante. Já Eric diz que nasceu mesmo aos 15 anos. Ele conta que sempre se viu como um menino e se incomodava com a aparência feminina. Não se identificava com o nome registrado na certidão de nascimento. E aos 15 anos, começou a se comportar como realmente se sentia. Um homem. Desde então, tem a vida marcada por preconceitos. Eu nunca arrumei um serviço fechado. É discriminação por ter sido ex-usuário de droga, é discriminação por opção sexual, é discriminação por ser ex-presidiária. A maioria dos trabalhos que eu arrumo, vou lá e faço as entrevistas, a pessoa me pega, depois já começo a misturar serviço com liberdade, quer que eu deixe o cabelo crescer, quer que eu use roupa feminina. Quer dizer, eu tenho que ser aquilo que a patroa quer. Ela não está interessada no meu trabalho. E na rua também, se você está trabalhando em outra área, as pessoas passam caras e bocas, falam, muitas vezes passam te xingando com agressividade, se você não se recuar, pode acontecer o pior. Então, todo dia você tem que estar vivendo de estratégias. Eric conseguiu superar os obstáculos e realizou o sonho de construir uma família. Eu sou feliz, trabalho para sobreviver e vencer na minha vida. É muita felicidade. Isso me faz acreditar que tudo pode mudar. Porque para uma pessoa estar de pé, que perdeu toda a família, não é fácil não. A Bianca também assumiu a transexualidade, mas além de mudar a aparência, ela mudou o nome. Eu sou uma pessoa servidora pública. Portanto, eu sou uma pessoa que trabalha desde os 18 anos com cartão de crédito, com cheque, com viagem de avião, com conta de imóvel. Essas situações correnqueiras do dia a dia me fez buscar essa conquista do nome oficial. Porque eu não estou brincando de ser mulher. Eu não estou brincando de me vestir de mulher e no outro dia me vestir de homem. Eu adotei a Bianca, batizei a Bianca e vou morrer de Bianca. Porque a Bianca é a que se identifica com o meu espírito, com a minha autoestima. E foi para garantir direitos aos transexuais que a Prefeitura de São Paulo criou um projeto chamado Transcidadania, que oferece bolsas para homens e mulheres trans voltarem a estudar. As pessoas não costumam conviver com pessoas trans. As pessoas trans não estão na escola, não estão na farmácia, não estão no seu mercado. Elas só estão à noite, é o horário que lhes é permitido. E a sociedade não sabe como lidar com essas pessoas. Ainda não existe uma lei específica que trata dos direitos dos transexuais. Mas na justiça eles têm alcançado algumas conquistas. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, vem autorizando a mudança do nome que está no registro civil, assim como a alteração do sexo. O entendimento da corte é de que se a pessoa já fez a cirurgia e o registro é diferente do novo gênero. Não há motivos para impedir a troca. O judiciário, na verdade, que vai decidir se a pessoa não quiser passar por todo esse tratamento hormonal, cirúrgico, se é necessária a alteração do nome ou não. Em 2008 foi incluído no SUS, o Sistema Único de Saúde, o processo transexualizador. Nele são realizadas as cirurgias de redesignação sexual, que é a mudança de sexo, mastectomia, que é a retirada das mamas, esterectomia, que é a retirada do útero, plástica mamária reconstrutiva, que inclui prótese de silicone, e a tireoplastia, que é a extensão das pregas vocais para mudança de voz. Além de terapia hormonal. De 2008 até hoje, já foram realizados quase 10 mil procedimentos. Mas para fazer a mudança de sexo, é preciso antes passar por um processo. Até agora, apenas resoluções que tratam mesmo do assunto é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala que é possível a mudança de sexo após um tratamento de até dois anos por uma equipe multidisciplinar, composta de cirurgião, psiquiatra, psicólogo, assistente social, endocrinologista. Essas pessoas, esses profissionais, vão acompanhar todo o tratamento até a realização da cirurgia e após a realização da cirurgia. No Brasil, a cada 24 horas, morre uma pessoa do público LGBT. Só no primeiro semestre do ano passado, em todo o país, 77% dos transexuais sofreram discriminação, 69% violência psicológica e 30% foram agredidos. Só nos primeiros 20 dias deste ano, 40 transexuais foram assassinados. Para denunciar qualquer tipo de violência, basta ligar no Disque 100. Se você sofreu alguma violação em espaços públicos, em equipamentos públicos ou privados, você pode ligar para o Disque 100 e relatar essa denúncia. Porém, nós temos em vários estados e municípios, centros especializados, que nós chamamos de centros de referência LGBT ou centro de cidadania LGBT, em cada lugar tem um nome. Esses espaços são espaços que também têm uma assistência jurídica, uma assistência psicossocial, para ajudar essa pessoa em casos de denúncia. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri